Como lixar a lataria de um carro? Providenciando os materiais necessários, avalie a condição da lataria. Apesar de ser uma técnica essencial para a restauração da pintura automotiva, o lixamento nem sempre é a melhor opção. Em alguns casos, os riscos mais profundos requerem um procedimento de reparo mais complexo. Por esse motivo, é de suma importância avaliar a proporção dos danos causados na superfície com cautela. As fissuras que atingem diretamente a lataria, por exemplo, devem ser corrigidas por um profissional especializado. A lixa é capaz de remover apenas os defeitos superficiais que danificam as primeiras camadas da tinta e do verniz. Escolha as lixas apropriadas. A profundidade dos danos vai determinar o método e o tipo de material necessário para realizar o reparo. Lembre-se de que os riscos menos significativos podem ser corrigidos com mais facilidade. Opte pelas lixas de grão 2000 ou 3000. Se o defeito na pintura for superficial, você também poderá usar as mesmas lixas. Se estiver fazendo o acabamento em uma superfície recém-pintada, comece a remover os riscos e possíveis desgastes na superfície da lataria com uma lixa de grão 1200 ou 1500. É possível encontrar uma grande variedade de marcas em lojas especializadas em peças automotivas. Evite usar lixas com menos de 1200 grãos para não danificar ainda mais a pintura. Tenha em mente que quanto maior o número de grãos, menor o poder abrasivo da folha. Encha um balde com água e adicione uma pequena quantidade de sabão automotivo. Antes de eliminar os riscos, as lixas precisam ser umedecidas para evitar a descamação da tinta. Sendo assim, deixe as folhas submersas na solução por alguns minutos. Substitua o sabão automotivo por detergente neutro. Se houver necessidade, corte as lixas pela metade. Dobre as folhas ao meio e, em seguida, use uma tesoura afiada para dividi-las no sentido do comprimento. Dessa forma, você não precisará se preocupar com a quantidade de material disponível. Além disso, será mais fácil manusear as lixas durante a preparação da lataria. Tente deixar as tiras menos largas para conseguir colocá-las dentro da solução de água e sabão. Deixe as lixas submersas na solução. Depois de colocar as extremidades das folhas dentro do recipiente. Aguarde por 5 minutos para que os grãos possam absorver a umidade. Antes de prosseguir, verifique se as superfícies ficaram completamente úmidas. As partes das lixas que não ficarão submersas vão permitir que você as manuseie com mais destreza. Lixando o veículo. Lave o carro. Após aplicar algumas gotas de sabão automotivo. Esfregue a lataria com uma esponja convencional para remover toda a sujeira acumulada. Em seguida, enxague totalmente a espuma e os resíduos com água corrente. Evite usar produtos abrasivos ou cera durante a limpeza. Não é necessário esperar a superfície secar. Cole a lixa em um objeto plano. O espaço entre os dedos pode criar uma superfície irregular. Portanto, evite lixar a lataria manualmente para que o acabamento não fique disforme. Em vez disso, coloque as folhas em uma escova de lavar roupas ou utensílio de sua preferência. Os modelos de lixa variam de acordo com determinadas especificações. Você pode encontrar o mais adequado em lojas de departamento e autopeças. Se não quiser fazer a adaptação da lixa convencional. Verifique as instruções do fabricante relacionadas ao manuseio das folhas no rótulo do produto. Lixe a superfície com movimentos circulares. Pegue a folha embebida em água e depois esfregue a lataria do veículo de forma precisa. Remova os riscos e as imperfeições da pintura. À medida que for avançando nesse momento evite aplicar muita força para não agravar os danos. Esteja ciente de que a técnica adequada requer um pouco de prática. Diminua a intensidade do lixamento. Se perceber que a lixa ultrapassou o revestimento da tinta. Esfregue a lataria em direções alternadas. Dessa forma Será possível alcançar diferentes ângulos para deixar a superfície mais uniforme e regular. Possível Avalie a qualidade do lixamento durante todo o processo para garantir um resultado satisfatório. Tome cuidado para não aumentar a pressão enquanto alterna a direção da lixa. Nessa etapa A tinta provavelmente começará a se desprender. Diminua a intensidade. Se a água ficar com a tonalidade muito intensa. Umedeça as lixas regularmente. Enquanto estiver lixando o carro. Mergulhe as folhas na solução para aumentar a umidade com determinada frequência. Aplique a mistura de água com sabão diretamente na lataria. Caso necessário A pintura poderá ser danificada pelo calor produzido no atrito. Se a lixa ficar totalmente seca. Nesse caso Uma nova camada de tinta precisará ser aplicada. Dependendo da proporção do dano. Faça a substituição das folhas. Se os grãos estiverem secos ou desgastados. Tome cuidado com as extremidades da ferramenta. O cansaço causado pelo esforço excessivo pode prejudicar a sua concentração e Consequentemente Aumentar o risco de danificar a lataria acidentalmente. Portanto Tire algumas pausas para combater a fadiga. Além disso Não deixe que objetos pontiagudos entrem diretamente em contato com a pintura. Fazendo os retoques finais Lixe a superfície novamente. Depois de remover os riscos com as lixas mais abrasivas. Repita todo o processo com uma lixa de grão 2.000 ou 3.000. Assim A lataria ficará com o revestimento mais uniforme e regular. Pule diretamente para essa etapa. Se os danos forem superficiais Lembre-se de manter a área umedecida durante o procedimento. Enxágue o carro com água corrente. Após lixar e avaliar as áreas danificadas. Remova as partículas de poeira e a espuma proveniente do sabão com a ajuda de uma mangueira. Passe o dedo na lataria para verificar se todos os resíduos foram removidos. Deixe a lataria secar. Antes de prosseguir para a próxima etapa. Aguarde até que a superfície esteja totalmente seca. Além disso Considere estacionar o automóvel em um local coberto para evitar o contato direto com a luz solar. Você pode usar uma toalha para diminuir o tempo de secagem. Mas deverá aguardar até que toda a umidade evapore naturalmente. Ligue um ventilador ou equipamento similar no ambiente. Se desejar. Faça o polimento da pintura. Aplique uma pequena quantidade de pasta abrasiva sobre a lataria e use uma politriz elétrica para recuperar o brilho original da tinta. Antes de utilizar o equipamento em questão. Leia as instruções do fabricante no manual. Faça movimentos circulares com a espuma da politriz. Aplique a força necessária para espalhar o composto de maneira uniforme. Insere o veículo depois de fazer o polimento. Aplique um pouco de cera automotiva em uma estopa e esfregue a superfície. Além de recuperar o brilho e a cor original da tinta. O produto em questão vai manter a lataria protegida dos danos causados pelos raios ultravioletas e outros detritos que costumam ficar impregnados na pintura. Considere lavar e encerar o carro completamente para remover todas as partículas de sujeira. Compre uma cera de qualidade em lojas especializadas no assunto.